O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou um estado de exceção por três meses, alegando ameaças externas. E assim, Maduro ampliou os alcances de um decreto de emergência econômica em vigor desde janeiro, com objetivos diversos. Recuperar a capacidade produtiva do país, atender ao povo, fortalecer produtores locais, os instrumentos de grandes missões, especialmente denunciar, neutralizar e derrotar a agressão externa e estrangeira iniciada contra o nosso país. A medida é tomada em meio a esforços da oposição para organizar um referendo revogatório contra Maduro, uma iniciativa reconhecida pela Organização dos Estados Americanos. O presidente enfrenta uma grave crise econômica e desaprovação popular entre 68% dos venezuelanos, segundo uma pesquisa local.